Vamos conversar agora com o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Giovanni Ribeiro. Coronel Giovanni, bom dia, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer a todo meu, bom dia, ouvintes da Panorama, bom dia Otávio. É um prazer estar aqui mais uma vez, prestando esclarecimentos à população em relação ao trabalho da polícia. Pois é, Coronel, teve uma formatura agora no dia 22 de sargentos? É, o curso especial de sargentos, em que participam cabos, que já estão na graduação de cabos, já no meio da carreira. Não são jovens sargentos, são sargentos que já estão, já têm uma certa experiência. E foram duas turmas, né, que formaram, a formação acontece no próprio 20º Batalhão, que é em Pouso Alegre, que é a escola da região nossa, 17ª região. E tem uma duração mais ou menos de quatro meses e alguns dias. E são os sargentos que, foram os cabos que nós perdemos no segundo semestre. E agora estão retornando mais qualificados, né, no nosso caso aqui na nossa área, são 17. Agora, esses cabos que foram promovidos a sargentos, eles ficam todos aqui, os que estavam aqui voltam todos? Não, voltam de onde vieram. Só existe algumas situações em que as frações pequenas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Venceslau Brás, lá a fração abriga dois sargentos e seis soldados. Cabo soldados é o mesmo cargo, assim, digamos assim, embora sejam diferentes, graduações. Então, se, vamos supor que saíram três lá, dois, para fazer o curso de sargentos, lá já tem um sargento, então só cabe mais um. Ele só não volta nessa situação de não haver o cargo. Mas, no nosso caso aqui, os 17, praticamente, quase maioria absoluta, estão retornando para a mesma cidade que saíram. Agora, o fato de 17 cabos terem deixado de serem cabos, isso abre vaga, abriram, é assim, abrem 17 vagas para cabo? Para soldados, sim, com certeza. E completa o claro, melhora o claro, ou diminui o claro, que nós chamamos claro. Quando falta pessoa, faltam militares nos cargos, e aí diminui o claro de sargento, e aumenta o claro de soldado. É, mais ou menos assim, a linguagem técnica. Mas a reposição vai sendo feita? A reposição vai sendo feita na medida em que acontecem os cursos. Não é o caso de soldados. Nós não tivemos nenhuma escola funcionando esse ano, e pouca perspectiva de funcionar o ano que vem. Não é pouca perspectiva. Se houver, se abrir edital de concurso de soldados o ano que vem, o curso agora, ele vai, a formatura só vai acontecer em 2013. Porque tem curso de nove meses, para quem tem ensino médio, e um ano e dois meses, ou um ano e três meses, para quem, aliás, para quem tem ensino médio. Porque o próximo recrutamento vai exigir curso superior. Ah, é? E o nível superior vai ser, me parece, que oito meses. Então, vamos colocar, se forem recrutados candidatos em meados do ano que vem, sendo o curso longo ou o curso curto, ele vai extrapolar em 2012. Então, nós só temos uma perspectiva remota de formatura de soldados em 2013. Coronel, como é que foi, no seu ponto de vista, as atividades, como foram as atividades de 2011, do recente batalhão, que, aliás, completa um ano em 2012, né? É, completa um ano em nove de fevereiro, completa um ano de instalação, de 2012. Mas, assim, foi um ano tranquilo, digamos assim. Tivemos, nós trabalhamos, em termos objetivos, com cinco indicadores, né? Nós batemos dois, que foi o número de operações e o número de armas apreendidas. Me parece que vamos conseguir bater também o de homicídio, na meta estabelecida. É, mas o assalto, o crime violento contra o patrimônio e o crime violento, não conseguimos bater a meta. Justamente porque, no caso de Itajubá, o carro-chefe disso aí são os pequenos assaltos. E não conseguimos atingir a meta proposta, né? Que era de redução de 5%. Vamos ter um acréscimo em torno de 10% a 14%, mais ou menos. O senhor tem, assim, já existe um estudo no sentido de apontar a causa dessa... Não, as causas principais, eu acredito que no sul de Minas inteiro, desse aumento, porque, na verdade, todas as regiões ficaram deficitárias. Parece só a região de Montes Claros ali que conseguiu... Deficitária de... Não conseguiu bater as metas. Sim, ah, ok. Mas isso aí é... A principal causa aí continua sendo a reincidência. Você tem ali assaltantes, que já tem 10 assaltos no currículo dele e continua solto e a lei favorece muito isso. E aí é difícil segurar o sujeito que é contumaz, né? Ele não recuperou. Porque a lógica é o seguinte, é ele ser preso, separado da comunidade, ser reeducado e voltar melhor para a sociedade. Na verdade, isso não tem acontecido. É o grande problema do Brasil, né? A reincidência hoje está em torno de 80%. De cada 10 que sai do sistema prisional, 8 voltam a cometer o mesmo tipo de crime ou até pior. Uma modalidade pior do que ele praticou antes de ser preso. Ou seja, pode-se deduzir daí que as unidades de prisionais continuam sendo escola de bandido? Não digo escola. Eu não posso dizer isso. Mas, no mínimo, ele tem a experiência dos outros ali. Eles trocam muitas informações, né? Para aperfeiçoar a forma. Mas, eu não diria que é escola. Elas não têm atendido o fim de recuperar o preso. Ele não aprende a cometer o crime. É porque uma das coisas que recupera o preso, apesar de eu não ser especialista, eu estou me baseando em literatura, é a questão do trabalho. Então, digamos assim, dos 300 presos, eu não sei quantos presos tem no presídio de Itajubá. Dos 300 presos, o que tem acesso ao trabalho é a minoria. São só aqueles de bom comportamento, etc. Aqueles que não reincidiriam. Não tem trabalho para todo mundo. A verdade é essa. Por mais projeto que tenhamos, não tem trabalho. Não tem trabalho nem para quem está solto. Como é que nós vamos ter trabalho para quem está preso? Então, é uma questão social global, né? Ou seja, Coronel, se um preso, se ele aprendesse uma atividade que não fosse a... que levou ele para lá, provavelmente ele teria mais chance de se recuperar. É porque, na verdade, ele não conhece o lado, o outro lado, né? Que é o lado do trabalho. Quer dizer, o Coronel Pedro, né? Foi um grande policial. O crime, a preguiça é a mãe do crime. Por que o sujeito vive do crime? Porque ele é preguiçoso, não quer saber trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Mas, às vezes, por exemplo, tráfico, eu vi falando isso no rádio e jornal aí. Eu acredito que um sujeito que vende água mineral ali no terminal rodoviário, ele ganha, deve ganhar umas três ou quatro vezes mais do que um traficante hoje. Porque o traficante tem ilusão que ganha dinheiro, mas se você olha dentro da casa do cara, o sujeito não tem nenhuma cadeira para sentar. É um escravo da droga, né? Não, é um... Na verdade, é um trabalho escravo mesmo, que não ganha nada. Fica correndo risco o tempo todo, correndo risco de vida, risco a sua liberdade individual, risco para a família e não ganha nada. Quem ganha dinheiro com droga são os inteligentes, né? Os cabeça, né? Os cabeça, né? Não estão nem aí para... Os mais pobres aí, não ganha nada. O senhor está falando uma realidade. A gente teve a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos, algumas operações da Polícia Militar e Polícia Civil, no cumprimento de mandatos, e nós fomos perceber essa realidade, né? Que uma grande maioria dos presos, né? Dos que foram apreendidos, eles moravam em situações, assim... Precárias. Né? Coisa super precária. Eu falei assim, pô, então esse cara não está ganhando dinheiro. Não está, não ganha, não. Tenho certeza. Eu falei assim que... Não, eu ia ser o primeiro a apoiar uma atividade dessa se me aparecesse um que tivesse bem de vida. Um. Aí eu virei aqui e falava, não, compensa. Mas não tem, não existe. Eu não conheço ninguém que se dá bem nisso aí. Verdade. Vinte e oito anos de polícia, já nunca vi. Pode ser que... Conel, então os números que não foram batidos... Os números objetivos são ruins. Agora, em termos subjetivos, nós tivemos um trabalho interessante, estamos com uma parceria com o clube de futebol da cidade aí, e nós temos uma média lá, eu acredito que deve estar em torno de 80 jovens, né? Grande parte em situação de risco social, que estão ali convivendo com a gente diariamente ali no campo de futebol, do batalhão, e eles têm uma... Eles ouvem palestras, o pessoal do PROED também. Então é uma atividade esportiva, combinado com a orientação da própria polícia militar. Então isso melhorou muito o convívio da polícia com a comunidade mais carente. Nós tivemos também um projeto de distribuição de cestas básicas, que foi todo coordenado pela polícia militar, justamente para melhorar. Tivemos uma ação social, num bairro de periferia da cidade também, onde a gente leva a questão dos serviços sociais todos para lá, tirar carteira de identidade, cortar cabelo, fazer uma vistoria odontológica, e a gente leva o PM amigo legal para lá, para ocupar esse terreno e mostrar que o Estado está afim de ajudar. O Estado não é tão inimigo assim como se imagina, né? O que falta é uma administração mais competente em relação a essa questão. Pois é, uma das saídas que a polícia militar está encontrando é exatamente se estreitar esses laços com a comunidade, fazer parcerias. É para melhorar essa relação com a comunidade, tanto da parte do policial com essa população, ou da população com o policial. Porque muitas vezes algumas pessoas desses bairros, elas veem a polícia como inimigo. Porque às vezes tomam uma geral, sofrem uma busca, e aí, ah, não, é meu inimigo. E aí não colabora. Então a cooperação da comunidade é um fator interessante na prevenção. Então nós precisamos, primeiro, nos confraternizar com essas pessoas para a gente poder prestar um serviço à altura que elas merecem. Porque são essas pessoas que precisam do trabalho da polícia. E são as que mais veem a polícia com desconfiança. E a polícia também vê essas pessoas com desconfiança. Então esse trabalho de aproximação, esse ano nós batemos muito em cima dessa teca. O projeto Jovem Cavalariando, que a gente ia fazer no quartel, não saiu para esse ano, por questão de recursos mesmo. Estamos fechando lá a cavalaria e tal. Eu já dei o prazo lá para a minha equipe para a gente tentar fazer isso até fevereiro. Inaugurar a cavalaria e o projeto. Porque aí vai entrar a ecoterapia, vai entrar a equitação. Pois é, esse projeto Jovem Cavalariando, ele consiste de quê? É um projeto que começou com a parceria com a antiga Alcoa, né? A FL. Agora, aí, na verdade não era a FL, era a Fundação Alcoa. Como a FL saiu, que também era uma apoiadora do Proerd, nós perdemos essa parceria, mas angariamos com outras empresas. E aí a ideia inicial, eles colaboravam aí com a construção de um espaço para que a gente aproveitasse essa questão de policiamento montado e dava ali aulas. Não é só aulas de equitação, é ecoterapia, é manejo de animal, porque esse contato do ser humano com o animal, ele humaniza muito. Então nós vamos abrir uma vaga ali para 40 menores carentes, mais ou menos, para lidar com isso. Para os meninos aprenderem, por exemplo, a tomar cavalo. Porque aí tem uma profissão, futuramente, né? Então a gente vai fazer uma... começar esse projeto lá e abrir, né? A gente já está fazendo levantamentos aí menores que estão em situação de risco social e levar para dentro do quartel. Quem não está no campo de futebol está mexendo com o cavalo. E não conseguimos inaugurar isso. Isso é por questão de recurso mesmo, financeiro. Mas já está fechando o projeto, a parte do projeto já está traçada, vamos começar a divulgar agora no início do ano e vamos fazer uma solenidade lá de... aniversário de instalação, lançamento de projeto e tal. Então é isso. Coronel, nesse ano de 2012, uma das coisas que a polícia, pelo menos é o que nos parece e ela pretende investir mais, é exatamente nessa aproximação com a comunidade, no sentido de mudar a modalidade policial para prevenção em vez de repressão? É, não existe nenhuma estratégia no mundo inteiro de redução de criminalidade. Isso não existe. Ah, não existe? Não há nada que eu possa fazer para diminuir o crime. usando de minhas estratégias profissionais, digamos assim. Aí nós fomos, quer dizer, os pesquisadores, né, nós vamos buscar experiências positivas que conseguiram redução de crime. Todas essas, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, Singapura, Japão, todas essas experiências positivas que estão catalogadas hoje na literatura, falam o seguinte, elas envolvem necessariamente a participação das pessoas. Ou seja, a única estratégia possível de se fazer prevenção e contenção do crime é essa parceria de polícia e comunidade. Por isso que a nossa Constituição recepcionou isso em 88. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quem que inventou isso? Ninguém inventou isso. Isso aí copiou-se o que estava funcionando no mundo afora aí. Então, essas parcerias com a comunidade organizada, através do CONCEP, através de cursos de polícia comunitária, através dessas ações que eu relatei agora há pouco nos bairros de periferia, é um caminho para a gente poder conseguir os bons resultados. E isso nós ainda estamos gatinhando ainda. Está começando agora e nós vamos investir pesado em 2012. Porque só de recursos públicos a gente não consegue resolver. Vamos tomar como base 2011. A gente estava conversando agora há pouco aqui. Não houve qualquer investimento público por parte do Estado na melhoria do aparelho policial. Tirando a instalação do batalhão, que aumentou alguns cargos aí, aumentou alguns custos para o Estado, nós tivemos uma redistribuição de viaturas usadas, recebemos 18 viaturas e os cargos decorrentes da elevação do batalhão. Estamos recebendo agora os sargentos novos, são 17 sargentos. Recebi 3 tenentes, mas perdi 2 e vamos ganhar 2 capitães que já vão começar a compor o Estado maior do batalhão. O tenente Gama, que trabalhava com a gente aqui. É capitão agora? É capitão, foi promovido dia 25. Olha que legal, hein? Vai assumir a sessão minha de planejamento. E o tenente Castro, de São Lourenço, que foi promovido a capitão, sobrou lá, está vindo para nós aqui. Na verdade, são os dois da casa aqui, né? São dois da região aqui. Tivemos outras promoções também indiretas, né? Minha dentista foi promovida também. Tenente Gilmara, foi promovida a primeira tenente. E o capitão Fábio Gama, que é o nosso médico, foi promovida a major. Olha... Então eu tenho dois majores no batalhão já. Ficou uma parte de medicina, de odontologia em alto nível. Em alto nível. Está em alto escalão. Alto escalão. Então tivemos algumas promoções, vão ser completadas agora. E a proposta de trabalho para 2012 é com essa melhoria, né? Que nós tivemos. Mas, segundo o governo estadual, nós vamos ter algum investimento em viaturas e armamentos agora em 2012, mas ainda não temos a posição quanto à formação de soldados. Perfeito. Isso nós não temos ainda. Coronel, o que... Ah, e tivemos... Só não querendo me alongar, mas nós tivemos o boom de 2011, foi a criação dos núcleos de mediação de conflitos. Sim. Estão funcionando no centro e que tem melhorado muito, contribuído muito com a redução de chamadas pelo 190, que é o nosso gargalo mais complicado e que tem resolvido muitos problemas pequenos aí que incomodam a comunidade, né? E na área de prevenção tem sido uma ferramenta importantíssima. Quer dizer, esse núcleo de conciliação também é mais um dos itens de parceria da polícia com a comunidade. De parceria totalmente feito com trabalho voluntário. O apoio que nós damos para o núcleo é mínimo. São pequenos cursos e tal. e, assim, isso tem implicado na não evolução desses conflitos, né? Porque um conflito bobo aí de bairro, de pessoas de bem, pode gerar até uma lesão corporal, uma agressão. Verdade. Desde fato, tem melhorado muito isso aí. E pretendemos ampliar agora para as demais cidades da região aqui. Então foi o grande lance, realmente, em 2011, foram os NMC's, né? Os núcleos de mediação de conflitos. Coronel, nós temos, por um lado, não vai haver investimento na segurança pública para 2012, como o senhor está colocando. Não vão haver muitos investimentos. E, por outro lado, nós temos uma população crescente na região. Como é que... O que a comunidade pode esperar para 2012 em termos de segurança? Eu me referi aqui a recurso estadual. Mas nós temos aí, estamos com muita fé, muita crença de que vai haver uma mudança no apoio... Porque o município... O município tem nos ajudado muito, né? Porque já tem o convênio, algumas coisas para a elevação do batulhão, a prefeitura nos ajudou muito. Mas nós ainda temos ainda a pergunta que não quer calar, né? Guarda Municipal, que parece que vai sair, vai quebrar esse tabu aí. E a questão do vídeo monitoramento, que ainda está muito no banho-maria, mas que melhoraria a vigilância da cidade. Vamos ver. 2012, eu estou com fé. Já fui em Parecido do Norte, já fiz lá minha promessa. Eu acho que sai. Então, assim, o que nós podemos esperar, é isso, essa pergunta é fundamental, Otávio. Porque você pergunta, o que a população pode esperar? Eu acho que ela tem que parar de esperar, porque se espera muito da polícia e se faz pouco. Então, é eu que estou esperando. O que eu posso esperar é que a população participe mais, ajude mais, coopere mais, para a gente fazer uma segurança pública de alto nível aqui no meu batalhão. Cobre mais dos poderes públicos essa ajuda. É porque fica cobrando, cobra muito do poder público, mas o poder público já chegou no limite. Certo. Então, precisa haver mais parcerias, com as empresas, com o comércio. A própria população pode ajudar muito. Então, eu espero muito da população em 2012. Não vamos ficar choramingando aqui, porque o Estado não está investindo e tal. Talvez haja realmente problema de recurso. Mas essa que é a grande perspectiva para 2012. é a participação comunitária na melhoria da prevenção na segurança pública. É isso aí. Coronel, muito obrigado por essa entrevista. Super legal. Feliz 2012. Para todos nós, né? Para todos nós. E a Polícia Militar pode contar sempre ao longo desse ano também, com os microfones aqui da Panorama, através da... Eu ia agradecer a Rádio Panorama, você, que é um grande parceiro aí na comunicação organizacional. Porque eu falo que eu não tenho, né? A comunicação do batalhão é muito precária, a sessão é... Eu não tenho funcionário direito e tal, mas o pessoal da imprensa me ajuda muito aqui. E eu conto com isso em 2012. Pode continuar contando com o Conexão Policial aqui toda segunda-feira. E esse apoio mútuo, espero que aconteça sempre. Coronel, valeu. Tudo de bom. Feliz 2012. Para todo mundo. Feliz 2012 aí, para todos. É isso aí, eu conversei aqui com o Coronel Giovanni Ribeiro, que é o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar.